Em vista do exercício da nossa cidadania por meio do voto que vamos digitar nas urnas no próximo domingo, o nosso quadro especial está trazendo a reflexão do Episcopado Brasileiro sobre temas do projeto Encantar a Política, que é uma iniciativa de vários organismos católicos e apoiado pela CNBB. Nesta quarta-feira, nossa reflexão é sobre a universalidade do amor cristão. Quem fala é o missionário redentorista e arcebispo de Diamantina, em Minas Gerais, Dom Darcy José Nicioli. Acompanhe. Encantando a política, um tema tão oportuno neste tempo das eleições que estamos vivendo. E nós não fazemos muita coisa se trabalharmos somente com a inteligência racional, precisamos trabalhar com a inteligência emocional. Por isso, então, o encantamento. E para nós cristãos, é muito importante que levemos para a política os valores do Evangelho. E um valor fundamental do Evangelho é o amor. O amor é para tudo e para todos. Não é o que a palavra nos revela? A palavra diz assim, ninguém diz a verdade se ama a Deus que não vê, se não ama o irmão que vê. Ora, então, ao pensarmos política com amor no coração, nós estamos pensando no outro, no bem comum, na vida. Infeliz é aquele que é um analfabeto político, porque não sabe que a política diz respeito à vida, à saúde, à educação, à segurança. Então, cá entre nós, aprendamos a colocar o coração em tudo aquilo que nós fazemos. E vamos fazer uma política amorosa, quer dizer, preocupada com o irmão e também com o meio ambiente, a nossa casa comum, para que a vida seja possível. Vamos combinar? Sem amor, ninguém vive. Um abraço. Um abraço e muito obrigado, Dom Darcy, pela sua palavra, nesse momento em que nos preparamos para eleger novos governantes e novos parlamentares aqui para o nosso país. Um abraço. Tchau.